Tu quer namorar comigo, mas seu pai não deixa Só porque eu sou favela e tu é princesa Sogrão nem imagina quando tá no som O que acontece a meia-noite em fome Sacanagem, ousadia Toma, toma minha princesinha Sacanagem, ousadia Toma, toma minha princesinha Rapunzel, joga o seu cabelo Rapunzel, joga o seu cabelo Que hoje eu vou puxar, vou colocar, botar sem medo Vem na malicinha, é sucesso Rapunzel, joga o seu cabelo Rapunzel, joga o seu cabelo Hoje eu vou puxar, vou colocar, botar sem medo Vem na malicinha que eu já tô Vou puxar, vou colocar Vou puxar, vou colocar Vou puxar, vou colocar Toma, 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 toma Toma, toma, toma Botadão daquele jeito Toma, toma, toma Botadão daquele jeito E a galera desse lado aqui Avisa que o pai estourou mais uma Canta bem alto Canta bem alto, canta bem alto que eu quero ouvir vocês, hein? Ó Sacanagem, ousadia Toma, toma Toma, toma Minha princesinha Sacanagem, ousadia Toma, toma Toma, toma Minha princesinha Ô Rapunzel Rapunzel Hoje eu vou puxar, vou colocar, botar sem medo Vem na malicinha que eu já tô daquele jeito Ô Rapunzel Jogue seu cabelo Rapunzel Jogue seu cabelo Hoje eu vou puxar, colocar, botar sem medo Vem na malicinha Não para, não para, não para Vou puxar, vou colocar Vou puxar, eu vou colocar Vou puxar Vou colocar Vou tentar Sacanagem, ousadia Toma, toma Minha princesinha Sacanagem Agora bem alto, solta essa voz Eu quero ouvir Rapunzel Diz aí, diz aí Ô Rapunzel Lave seu cabelo Ô Rapunzel E hoje eu vou puxar, vou colocar, botar sem medo Vem na malicinha Cadê minha torcida do Bahia? Veio hoje E a torcida do Vitória também tá aí Na moral, junta, 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 junta Que sacanagem, ousadia Toma, toma Minha princesinha Ô Rapunzel Tô, tá no seu cabelo Tô, tá no seu cabelo Agora é o brinado faz o paz feliz Eu quero ouvir Diz aí Ô Rapunzel Tá no seu cabelo Rapunzel Pra cima Hoje eu vou puxar, vou colocar, botar sem medo Vou bem na malizinha que hoje é todo aquele jeito Rapunzel Tá no seu cabelo Lindo, 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 Salvador Tá no seu cabelo Hoje eu vou puxar, vou colocar, botar sem medo Vou bem na malizinha que hoje é todo aquele jeito Vou puxar, vou colocar, vou puxar Muito obrigado Essa beat me acaba, ela sabe meu jogo Vem brotar na minha cama, deixa uma louca louca Safada, transa, venenosa Tem cara de anjo, mas é perigosa Me apaixonei na cama dela Me apaixonei na cama dela Sentada de favela Quem tem ela? Sentada de favela Olha pra sua amiga, diga amiga, você é a melhor do mundo Você tem a sentada de favela Olha pra ela, olha pra ela Diga amiga, você é a melhor do mundo Me apaixonei na cama dela Me apaixonei na cama dela Olha a sentada de favela Quem tem ela? Sentada de favela Olha a sentada de favela Olha o balanço, olha o balanço Deslizando pro baile Que menina nervosa Começando de frente Dependendo de costas Safada Transa, transa, venenosa Tem cara de anjo, mas é perigosa Me apaixonei na cama dela Me apaixonei na cama dela Sentada de favela Quem tem ela? Sentada de favela Quem tem ela? Sentada de favela Olha a sentada de favela Quem tem ela? Me apaixonei Tá ok, tu é gostosa Então joga tudão Vem que vem Outra vez Senta pro chefão Só maquiando de biquíni Tá maior pressão Tava querendo rever Se deu pra cotão Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, 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 toma, toma Toma e não para 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 Poo vai ser fatal Toma, toma, toma Toma, toma, toma Quebra, galera Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma Bola, brisa semble Hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer Pode até subir e descer No papel, mas assim E hoje eu tô com a cena Então toma, toma, toma Eu sou de uma Bahia, sacou a de fora Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, vindo, para Toma, vindo, para Toma, vindo, para Esse swing é inconfundível Essa geral vai cantar comigo É no som da batida, o tambor da gerega Que o pau vai quebrando, sentou balançando Vou do lado pro outro, do quarto, pra sala da sala A balagem nós dois embalando É preferida Senta, senta Senta, senta Senta, senta, senta Meu Deus! É, ela vem na cavalgada Toda tatuada Puta rara Puta mexicana Puta rara Puta mexicana Toma, 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 toma Vai só acabar Toma, toma, toma Subiu, salvador Vai só acabar Toma, toma, toma Vai só acabar Toma, toma, toma Toma, 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 toma Vai só acabar Tu indo na tua casa conversa sem roupa É que eu te deixo suado e tu me deixou louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama que Deus sabe que Tu me pega por você Eu peço na minha boca Gosto de leite moça Toda a vontade é por Eu faço um cogitinho Com amor e carinho Nas novas no escuridão Alô, suburbana, velho Todo mundo tá aí Seu corpo, sou ruado E você fosse mais de mim Quando eu te encontrar É frequência de love, sim Seu corpo, sou ruado E você fosse mais de mim Quando eu te encontrar É frequência de love, sim Eu pensei a que ela gosta É desse jeito que eu vou Deixa eu botar nessa garota Deixa eu botar nessa garota Deixa eu botar Deixa eu botar Salvador, tira o pé do chão aí, camisa Você tá precisando de um corpo de bombeiro Eu tô chegando Não precisa ficar nervosa Calma, pô, tranca É só você tocar pra acionar a alavanca Não precisa ficar nervosa Atenção, atenção, Salvador Tira o pé do chão, vovó Seu bombeiro chegou Seu bombeiro chegou Atrasou Seu bombeiro chegou Dá uma balançadinha Chamou, chegou, tocou Açamou, chamou, chegou, tocou Açamou, chamou, chegou, tocou Você tá precisando de um corpo de bombeiro Eu tô chegando Não precisa ficar nervosa Fala pra mim É só você tocar pra acionar a alavanca Não precisa ficar nervosa É só, sobe Sobe, galera Sobe Seu bombeiro chegou Seu bombeiro chegou Joga, galera Seu bombeiro chegou Dá uma balançadinha na bandeira do amor Pra cima, seu bombeiro Seu bombeiro chegou Seu bombeiro chegou Seu bombeiro chegou Dá uma balançadinha na bandeira do amor Chamou, meus amores Chamou, chegou, tocou Assinou, chamou, chegou, tocou Assinou, dá uma balança do amor Muito boa noite, Salvador Joga a mão pra cima Quem tá feliz no São João da Bahia Joga a mão pra cima, ei Joga a mão pra cima, ei Balança pro lado e pronto Bota a luz na galera Bota a luz na galera Mas é da sacanagemzinha Todo dia aquela dor Bofi lenta Sobe e desce a bunda Bofi lenta Sobe e desce a bunda Bate Bofi lenta Sobe e desce a bunda Bate Bofi lenta Sobe e desce a bunda Bate, bate Bate essa bunda Bate 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 Bata 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 Bunda nervosa Ela se sentou Bunda nervosa Ela se sentou Bunda nervosa Ela se sentou Bunda nervosa É da sacanagemzinha Todo dia que ela conta Bofi lenta Sobe e desce a bunda Mota Sobe e desce a bunda Movimenta, sobe e desce a ponta, bate e bate Movimenta, sobe e desce a ponta, bate e bate Sou o Digo! Prepara que essa é a hora, mulher Prepara, joga essa ponta e não para Prepara, joga essa ponta e não para Prepara, joga essa ponta e não para Na minha contagem, um, dois, três, balança Joga, 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 joga sabão Joga, 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 joga Joga e não para Joga o sabão, joga o sabão, joga o sabão Joga o sabão, joga o sabão, joga o sabão Joga o sabão e não para Mas é da sacanagemzinha Todo dia que ela gosta Esse lado aqui, esse lado aqui Movimenta, sobe e desce A ponta bate Movimenta, sobe e desce A ponta bate Movimenta, sobe Bota pra bater, salvador, vai Bate, bate, bate Bate essa ponta Bate, bate, bate Bate essa ponta E aí, meus amores? Bate, bate essa ponta Bate, bate, bate Alucinando embaixo, amigo, nem Bate, 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 bate Bate essa ponta Bate, bate, bate Bate, bate Bate essa ponta Bate, bate Cadê minhas cavalonas? Cadê minhas cavalonas? Cadê minhas cavalonas? Essa menina quando chega ela Acabar com tudo Mostra que tá no comando Vai cabala, acaba tudo Essa menina quando chega ela Acabar com tudo Vai cabala, vai Pra cima, galera Vai cabala, cabala Macetana galopada Vai cabala, cabala Vai cabala, cabala Macetana galopada Vai cabala, cabala Macetana galopada Quem tá feliz no São João da Bahia Faz barulho e avisa Avisa que o pai tá na casa Vamos de cima, vovó Só mandou O que é que é isso, Vidona? O que é que é isso, Vidona? VQP Mostra que manda é você O que é que é isso, Vidona? O que é que é isso, Vidona? VQP Mostra que manda é você Essa menina quando chega ela Acabar com tudo Mostra que tá no comando Vai cabala, acaba tudo Essa menina quando chega ela Acabar com tudo Mostra que, v thought, man Cavala, cavala, mas é toona que joia Cavala a setana galopada Vem cavallurando, vem cavallurando Vem cavallurando, vem 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 Humora! Vem cavallurando, vem cavallurando Tô sol de casa, sol de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demore, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que eu não, eu não Rezeia na favela, aí é sempre suave Tem bebida, vontade, muita diversão O que? O grave tá batendo E a rabeta balançando O coro tá comendo E o pau tá que abrando, só vabadou Vai no chão ver 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 É vai suar do GG Vai no chão ver Vai no chão ver É vai suar do GG Vai no chão ver, vai no chão ver Vai no chão ver, vai no chão ver Vai no chão ver, vai no chão ver Anarie! Anarie! Essa galera gosta Eu nunca vi rastro de cobra Nem coru de lobisomem Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come Porque eu sou é homem Porque eu sou é homem Porque eu sou é homem Como sou? Eu nunca vi rastro de cobra Nem coru de lobisomem Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come Porque eu sou é homem Porque eu sou é homem Porque eu sou é homem Agonia, agonia! Carolina, vai no chão Carolina, vai no chão Taca fogo na madeira, taca fogo no fogueirão Ela espera o ano inteiro pra chegar no São João Pra chegar o mês de junho acende logo o fogueirão Forró é com o pagode dominando o paredão Quando o rucão subiu, Carolina foi no chão Carolina, vai pro 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 chão Avisa que o pai chegou no Sanjo, o mundo é Bahia! Joga a mão pra cima aí quem é baiano Eu vou mandar o refrão, não precisa Vou mandar o refrão, não precisa Cruadão de uísque no modo, pitbull brabo Cruadão de uísque no modo, pitbull brabo Vou puxar o cabelo dela Pra pitbull brabo Em tipo o raibado É Pitbull raibado Tipurno, pitbull... Eu vou mandar o refrão, tô crescido que se traga E o Adão de Whisky não manda o Pitbull brabo E o Adão de Whisky não manda o Pitbull brabo Salvador vai dizer, ó, puxa o meu lugar Pitbull raivado, raivado, raivado Pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull raivado, Pitbull, Pitbull Pitbull raivado, Pitbull, Pitbull, Pitbull Acorriu! Pitbull raivado Quem tem vizinho fofoqueiro, levanta a mão Essa eu vou ter aí Essa eu vou ficar até perto de vocês Só quem tem vizinho fofoqueiro, oferece essa música pra ele Oferece essa música pra ela Os vizinhos fofoqueiros falam mal de ti Falam que o seu shortinho é pra se exibir É pra exibir mesmo O que é bonito é pra se ver, ela é maravilhosa Fala o tempo todo o que ela tá bebendo Se ela tá bebendo é porque tá podendo Ela não tá ligando pro seu argumento Quanto mais você critica, a bunda dela tá crescendo Ela tá tranquilinha porque tudo favorece Ela tá tranquilinha porque tudo favorece Quanto mais você fala, mais a bunda dela cresce Fala, fala, fala que ela cresce, cresce Joga a mão pra cima e diz Fala, vizinha fofoqueira, fala! Fala que ela cresce, fala que ela cresce Quanto mais você fala, mais a bunda dela cresce Fala que ela cresce, fala que ela cresce Quanto mais você fala, mais a bunda dela cresce Joga a mão pra cima e diz Fala, vizinha! Fala, vizinha! Fala que ela cresce, fala que ela cresce Quanto mais você fala, mais a bunda dela cresce Fala que ela cresce, fala que ela cresce Quanto mais você fala, mais a bunda dela cresce Fala que ela cresce, fala que ela cresce Quanto mais cê fala, mais a bunda já cresce Fala que ela cresce, fala que ela cresce Quanto mais cê fala, mais a bunda já cresce Entendeu, vizinha? Salvador! Vamos juntos! Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você, uma outra a filha sua Duas Um olho igual ao seu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Abraço ao nosso querido Nádizu Feria Estourado! Nádizu, beijo grande, irmão! Mais uma pra acabar de vez, hein! Calma, deixa eu respirar um pouco Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mete na minha cara Pra ter uma hora de cama a suar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no gosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no gosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Vem cá, Tiago Outro corpo pra cima Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Mas hoje estou cansado Alô, São João da Bahia Joga o braço pra cima Pulando pro outro Senhoras e senhores Senhoras e senhores, muitas palmas Tiago Índio Palmas pra essa banda maravilhosa Que eu tenho Vem que vem Vamos de música nova Essa também vai estar no CD da gente Sendo gravada aqui No nosso São João da Bahia Vem que vem Na cena 1 Seu ex era o brabo Até entrar nesse quarto alugado Foi dizendo que não ia ser fácil Esqueceu o passado Esse foi seu relato Na cena 2 A onda foi diferente Eu não sou gim Mas já entrei na sua mente Na cena 3 Uns brinquedinho em algema E a suíte Mas se até ficou pequena Macetadinha Macetadona Com carinho ela pedia Volta e eu falava Toma macetadinha Macetadona Macetadinha Macetadona Macetadona Com carinho ela pedia Volta e eu falava Toma macetadinha Macetadona 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 É mais um sucesso do pão Não que eu vá Mas hoje é aonde Eu já tava debaixo do edredom O meu celular fez frum, frum, frum Meus parceiros me chamando pro rolê Eu nem tava afim de beber Solta a voz e vê Quando eu vi eu já tava arrumado Todo perfumado já tava no pique O meu Uber é cinco minutos Porque quem bebe hoje não dirige Eu já tenho a localização Mas hoje a revoada Canta meus amores Eu quero ouvir vocês Ou não que eu vá Não que eu vá Mas hoje é aonde Sequência de bota Sequência de dom Se tem sacanagemzinha Tu pode botar meu nome Sequência de bota Bota, 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 bota Dominão Se tem sacanagemzinha Tu pode botar meu nome Ou não que eu vá Não que eu vá Se tem sacanagemzinha Tu pode botar meu nome Sequência de bota Se tem sacanagemzinha Bota, bota, bota Bota, bota Dominão Se tem sacanagemzinha Tu pode botar meu nome Se tem sacanagem Quem sabe Oi, Dengor Foi desse jeito que ela me acordou Oi, amor O que tem pra hoje? Ela me perguntou Mais uma! Paixonada na bostada Olha quem me na tarada Ela viciou Eu sou todo danadinho Trago toda no meuzinho E ela se apaixona Solta a voz e vem! Oh, baby Eu gostei da cachorrada Love macetada Love macetada Eu boto com força mesmo Pra ficar apaixonada 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 Eu boto com força mesmo Eu boto com força mesmo Pra ficar apaixonada Eu boto com força mesmo Pra ficar apaixonada Eu boto com força mesmo Eu boto com força mesmo Eu boto com força mesmo Pra ficar apaixonada Eu boto com força mesmo Pra ficar apaixonada Viva o samba de roda da Bahia Eu levei uma carreira Com um vagão de sete arrobas Eu levei uma carreira Essa foi pequenininha Alô, no Quiranás Alô, Salvador Todo mundo quebrando É que o se mata, virá que o treco É que o se mata, virá que o treco É que o se mata, virá que o treco É que o se mata, virá que o treco Sinto anelado, com ela Com ela do meu amor Com ela do meu amor Com ela do meu amor Fala pra mim Com ela do meu amor Com ela do meu amor Com o que eu choro É que o se mata, virá que o treco É que o se mata, virá que o treco Amanhã eu vou ter que acordar cedo E não sei se vou me levantar Diz aí Cirantinha Oh ciranta Você não se cansa de samba Verdade, short Verdade, short Verdade, short Verdade, short Jovem! Eu botei o meu galo na rinha Eu botei o meu galo na rinha Eu botei o meu galo na rinha Sabadago 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 Sim, se o sábio esfriou Eu vou esquentar Se o sábio esfriou Eu vou esquentar Eu vou pegar essa negra Bota ela pra quebra Eu quero ver Eu quero ver samba Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver E é assim, é assim, é assim Eu quero ver rodavião É a galinha em que me do cobra Com medo de cavião E é assim, é assim, é assim Eu quero ver rodavião É a galinha em que me do cobra Com medo de cavião Olha a viola Abre a roda Bota a melhor pessoa na roda Bota a sua amiga na roda Seu parceiro na roda A melhor pessoa que existia aí no seu grupo Bota ela na roda Bota ela na roda Bota ela no seu rádio Jô, 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 jô Isso eu sou de falar Mais o meu talha na Bahia Jô, jô, jô Jo, jô, jô, jô Vai na pomada Não corte capinha Capne, o pote quando manda Capne, não corte capinha Capne, só corte quando manda Oh, que viola boa Oh, que viola boa Oh, que viola boa Oh, que viola boa Camarão! Abre a roda aí, abre a roda aí Isso Bota seu melhor amigo na roda Rapaz, manhã não veio hoje Cadê manhã? Só viola, camarão, só viola Vai, abre a roda, isso Esse samba de roda é único É o samba de roda do pai Isso, pode ser melhor amigo da roda Chora, viola boa Audrey The CMH Oh, jupaca da mulher do seu corpo Chora, chora, a vida som de fama Chora, chora, professor Adanar na barilha Chora, chora, chora Chora, chora Prepara pra quebrar, 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 pra quebrar Na minha vontade Um, dois, prepara Um, dois, três Joga a mão pra cima, só que é favela nessa zona Um, dois, tira o pé do chão do mar Favela, ei, favela, favela eu sou favela Eu estou de pouco em vida Favela, ei, favela, favela eu sou favela Favela, ei, favela Já tá quase na hora do nosso pote passar Vou levar na galera que faz as locuras Vou cagar no patente nessa vida doida Quem é todo pensando pra ir trabalhar Um, dois, um café de favela Que chama de apontamento é alegria Alegria da vida é sonhar Diz aí, diz aí Favela, ei, favela Eu sou favela Respeito, pô, que me dá Favela, ei, favela, favela eu sou favela Favela, ei, favela Eu sou favela, ei, favela, favela eu sou favela Ela pede, ela gosta, ela quer toda hora é mexer sabe o quê? Favela, favela, favela eu sou favela Atenção, jogador, atenção! Joga a mão lá na frente, joga a mão lá na frente, joga a mão lá na frente, joga a mão lá na frente Um, dois, pra frente! Olha pra frente, pra frente, segura a cabeça de virar Lindo, 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 lindo! Então pra frente, pra frente, segura a cabeça de virar Olha pra frente, pra frente, segura a cabeça de virar Lindo, 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 lindo! Então pra frente, pra frente, segura a cabeça de virar Corrovinzinho é legal, todo mundo quer fazer esse carnaval Você quer? Tome aí! Você quer, pode aí, sugueira pra você Perda na cabeça e vai Então pra frente, pra frente, cintura a cabeça Jogia, joga Olha pra frente, pra frente Cintura a cabeça, jogia, joga Olha pra frente, pra frente Cintura a cabeça, joga E a torcida do meu país E a torcida do Vitória Calder Por quê, por quê, por quê? Piriba, piriba Vai começar o pagodão das antigas Do jeito que o povo gosta Do jeitinho do pai Depois da violeira de abaixo Agacha, desfazinha, relaxinha Vem caixa, desfazinha Vem caixa, relaxinha Desfazinha, relaxinha Desfazinha, agacha Desfazinha, relaxinha Desfazinha, relaxinha Te foi mamar Olha que eu vou lhe contar O meu dia-a-dia Eu vivo sempre na correria É que, moleque, piriba Você tem o olho, mas sempre é só Ei, malandro do morro que quer me pegar Sei a ideia, foi da nossa imiga E agora que eu vou mandar Diz aí, diz aí Vai, vai Faz eu derrubar Vai, vai, vai Faz eu derrubar Vai, vai, vai Cagulete atrasar Vai, vai, vai Faz eu derrubar Vai, vai, vai Cagulete descarar Joga, vai, joga Eu disse, faz eu derrubar Vai, vai, vai Vai, vai Vai chorar Vai chorar Por que? Chorina Abre, acção Chorina 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 Vai chorar Vai chorar Vai chorar Vai chorar Por que? Șihorina Vai chorar é, vai chorar é Quer comer, se esconder, se esconder no meu apê Dá rolê, onde quer, sem passar por minha mulher Mas a hora H, diz que tá fazendo mal Vou te botar na minha vida, eu vou te botar na geral Na geral, é assim, é assim que a gente... Vem pra gente, vem pra gente 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 Vem pra gente Vem pra gente Entendeu? Vem pra gente Sim, sim Parece até maluquice, loucura, toiteira Esse cara que viria se balançando Todo empinado, coné para o lado Com a lupa no rosto, achando que Bora, Vitor! E tem marigua que ninguém consegue entender Se é do Japão, Coré Mas a galera round, mexe, dança com o Vitor, Leozito E a galera bateu pelo gel Bispo não cai Onde o boxe e omi, desvi da roda Onde o boxe e omi, desvi da roda Salve o boxe e omi Se inscreva. 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 Se inscreva.